Em Curitiba foi presa uma idosa suspeita de usar documentos de terceiros para abrir contas bancárias e fazer empréstimos de forma fraudulenta. Ela estava perto de uma agência bancária, depois de sacar 15 mil reais da 11ª conta aberta de forma irregular. A polícia informou que os golpes começaram há mais de um ano. A estimativa é que o prejuízo do banco seja de aproximadamente 60 mil reais.